Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim! Agora tá começando mais um vlog da temporada Meu Brasil com o apoio da marca Ibs de Hotéis e a gente tá em Curitiba! Estamos começando o nosso dia na Praça do Japão, que fica aqui no bairro Batel É um passeio bem legal, né? Praça bem pequenininha, mas ela é bem limpinha É bem limpa e tem várias fontes, tem vários lugares fofos Tem essa calmaria assim do Japão Tem um templo japonês aqui atrás que tem uma lojinha com souvenirs bem legais e também a gente escutou umas pessoas fazendo uma oração um ritual japonês na parte de cima que não dá pra visitar, mas a praça foi feita pra agradecer aos japoneses que vieram numa embarcação que agora eu esqueci o nome, há algum tempo atrás, pra Curitiba e aí eles te ajudaram a desenvolver a cidade, né? Porque aí veio toda essa embarcação e construíram a vida deles aqui e consequentemente ajudou a cidade Então essa praça é em agradecimento a eles E o legal de Curitiba é que tem muitas praças Tem tipo praça Bosque do Alemão, tem Ucraniano, tem não sei o que de várias nacionalidades e várias coisas diferentes porque realmente veio muito estrangeiro pra cá, né? E esse que é o legal de Curitiba, né? Entre tantas coisas legais pra se fazer, tem muitos parques e cantinhos assim que tipo ficam no meio da cidade tipo tem prédios super altos ali atrás mas aí tem esse cantinho de paz e verde Então é muito gostoso, vale a visita Outra coisa legal da cidade é que tem muitos lugares pra tirar foto Você é louca das fotos? Tem tipo várias coisas bonitinhas pra tirar foto Agora a gente vai continuar nossa saga de praças E a gente veio na Praça da Espanha que fica perto do lugar onde a gente vai almoçar hoje E tem um letreiro bem legal de Curitiba porque realmente a cidade é bem cool, sabe? Tem várias coisas pra fazer, vários bares, vários restaurantes é bem jovial assim, gosto bastante Por isso que a gente vem todos os anos, né? A gente saiu da Praça da Espanha, que é aqui do ladinho e a gente veio almoçar no Green Go Vegetarian que é um lugar onde você tem moçãs vegetarianas e veganas maravilhoso e umas entradas bem legais, bem diferentes a gente pediu um bolinho de risoto com recheio de tofu e tal os preços são bem legais e além disso eles têm umas saladas tipo bowl, sabe? que a gente também pode escolher a proteína, saladas que quer, os molinhos e tal e outros pratos também como sanduíches, burritos, enfim é muito, muito gostoso, parece ser tudo bem fresquinho, sabe? então eu acho que estou no paraíso Curitiba tem muito lugar vegano legal eu acho que tudo vegano ou vegetariano vai gostar bastante daqui além do ambiente que é super fofo, super alto astral, alternativozinho, assim já gostei é bolinho de risoto, passafrão e recheio de tofu faz muito tempo que eu não como bolinho de arroz para quem achava que o bolinho de arroz é sem graça esse aí é totalmente é o rei dos bolinhos de arroz o momento mais feliz do dia eu montei o meu bowl e aí ele vem com um bonzinho muito fofo a Bru também pegou o dela ela pegou sem proteína, mas aí ela pode escolher algumas outras coisas ao invés disso e aí eu peguei kibe defumado, que está aqui aí tem uma farofinha de coco por cima tem um sour cream vegano também tem um purê de abóbora botiá saladinha e mix de legumes ou seja, cara, sério, que refeição maravilhosa dá pena de comer, não dá? dá, dá pena de desmanchar esse aqui, tá muito lindo o almoço estava realmente delicioso e a gente está andando por Curitiba de carro, né a gente veio de carro de Blumenau e Blumenau fica em Santa Catarina, Curitiba fica no Paraná Curitiba é a capital do Paraná e também é a cidade mais populosa do Paraná e se você vir de ônibus ou de avião e tal, aconselho a andar de Uber assim à noite quando você vai sair e tal mas durante o dia eu acho que é tranquilo pegar ônibus eu só não entendo, não sei muito bem das linhas e tal mas eu acho que é tranquilo pegar ônibus, não tem metrô, não tem trem então tem umas coisas que são mais distantes das outras, sabe? tipo, você tem que separar um dia para fazer tal região, outro dia para fazer tal região porque senão fica um pouco distante uma coisa da outra tipo, que leva 15, 20 minutos de carro então de ônibus ela vai levar um pouco mais e imagina de pé, né então é isso que a gente está fazendo hoje a gente está fazendo a região do Batel e alguns parques que logo a gente vai amanhã a gente vai fazer Jardim Botânico e assim vai o que eu gosto muito de Curitiba é que mesmo sendo uma cidade grande tipo, mais populosa do Paraná olha só essas ruas, elas são todas super arborizadas, quase fechadas de árvores lindo, lindo ah, esse é o ônibus de turismo aqui em Curitiba que quando não tem muito sol ou quando não está chovendo eles tiram a parte de cima e aí você pode visitar vários pontos turísticos através dele, né Bru? sim, tu paga um ingresso, não sei direito o valor do ingresso chuto 40 reais, mas eu não sei, tem que olhar no site aí ele passa por todos os pontos turísticos, os principais de Curitiba, são vários e daí ele passa de hora em hora e pode descer e aí você pode escolher três, três para descer é? pode escolher três dos pontos turísticos que ele passa para descer, conhecer, tirar fotos senão ele só passa, tipo, mostrando, sabe? ah mas é legal porque como Curitiba é tão grande, pegar um ônibus como esse se você só tem um, dois dias, vale a pena, né? vale a pena, você mata tudo ali no dia só agora chegamos no Bosque do Alemão é um parque que ele tem 38 mil metros quadrados, tem trilha tem, essa daqui atrás de mim é a Casa Mila que faz referência às casas antigas germânicas também é outro dessas praças, um outro desses parques e bosques aqui de Curitiba que faz homenagem a algum povo e esse é o povo alemão e é muito legal porque parece ser bem divertido, principalmente para as crianças, assim dentro da trilha eles contam a história de João e Maria e aí tem salas para as crianças ouvirem histórias, enfim vamos lá conhecer aqui tem um pouquinho do mapa do bosque e a gente está bem aqui no 10 que é o portal da Casa Mila que é aquela casa lá que na verdade é só uma fachada, né? e aí a gente deixou o carro aqui na frente porque tem um espaço para deixar o carro na rua senão dá para vir com aquele ônibus de turismo que também fica passando por aqui mas acho que pelo que eu li a gente começou pela parte de... tipo, pela última parte tanto que o número é o 10 porque a maioria das pessoas começam por aqui e descem a trilha a gente, como é muito do contra a gente vai começar daqui e até lá e aí e aí A gente está andando aqui pelo bosque e aí a gente acabou de passar pela casa da bruxa, que aí acho que de segunda a sexta ou segunda a sábado tem contação de histórias bem legal. E aí na trilha tem essas casinhas aqui, esses quiosques que vão contando a história de João e Maria, muito legal. Aqui atrás de mim é o Oratório de Bach e agora a gente subiu toda a trilha, daí é super bonito e tal aqui em cima. E o memorial alemão, ele foi construído num lugar que era uma fazenda leiteira até 1996 de uma família alemã. E aí todo esse espaço foi transformado nesse lugar onde qualquer pessoa pode vir e usufruir e tal do espaço. E aqui dentro da mata é muito fresquinho, é muito gostoso. Na verdade a gente achou que ia pegar frio em Curitiba, né? É, eu vim esperando o frio. Mas eu estou suando. Curitiba tem dessas, né? Tu acha... Tu sempre pensa que vai estar frio. A noite esfria um pouquinho. É. A gente está em abril, final de abril, né? Quase maio. Mas se tu vier no inverno traz bastante casaco, porque o inverno é frio mesmo. Mais um lugar gostoso no meio da natureza e muito lindinho e calmo. A gente está na Universidade Livre do Meio Ambiente, que é uma pedreira e eles usam esse espaço para dar aula de meio ambiente, para conscientizar e tal. E eu estava falando para a Bru como é louco, como a gente precisa do meio ambiente. Porque a gente está aqui dentro e a gente está, tipo, até friozinho, assim, sabe? Fresquinho. E lá fora está muito calor, tipo, suando. Então, como a gente precisa, né? De árvores, dessa sombra que a gente cada vez mais desmata, infelizmente. Sério. Olha isso, gente. Vocês não estão vendo. Olha isso, gente. Chegamos na parte de cima. Chegamos. E é super alto, mas dá para ver esse paredão de pedra aqui, que eu queria que vocês vissem melhor, mas está com um super sol agora. Tem um paredão de pedra lindo. Um lago. Olha, a gente veio lá de baixo. Lindo, né, Bruna? É muito lindo. Curitiba é cheio desses lugares, assim, né? Tipo, no meio do mato e... É engraçado que você está na rua, daí você estaciona o carro, no estacionamento do lugar, e você não imagina que você vai andar um pouquinho, já é um mato fechado, já tem um paredão de pedra. Da rua não dá para imaginar que tem isso no meio da cidade, assim, é muito louco. É que vocês não conseguem ver, mas a gente está num ambiente que aqui é uma sala de aula, e tipo... Isso tudo são salas de aula, e ao redor aqui é tudo verde. Isso sim é uma universidade do meio ambiente. Aí tu estuda inspirado. Isso sim. Agora a gente vai para o nosso próximo destino, e eu estava procurando aqui, e eu queria mostrar para vocês. Todos esses pontinhos verdes são parques e bosques. Olha quanta coisa. Isso só nessa parte de Curitiba, né? Se eu vim para cá, tem mais. Jardim Botânico. Olha o tamanho desse, o Barigui. Parque Tingui, que é onde a gente vai agora. Parque Tanguá, a gente foi da outra vez. Tem muitos, muitos, muitos parques por Curitiba. Agora a gente está no Memorial Ucraniano, que fica dentro do Parque Tingui. Na verdade fica bem pertinho, mas o Parque Tingui é gigantesco, tem vários espaços para piquenique, e lagoas, e pontes, e churrasqueiras, e quiosques e tal. E aí numa parte dele fica esse memorial, que conta com essa igreja de arquitetura bizantina. E lá dentro é bem legal, a gente vê vários deuses e pinturas e os peçancas, que são os ovinhos pintados à mão pela cultura ucraniana. E que daí eles usam esses ovinhos na Páscoa, sabe? Que nem a gente tem, tipo, aqui no Sul a gente tem muito assim, de ter ovinhos de galinha pintados à mão pelas avós, pelas tias mais velhas. Mas isso eu tinha bastante, e aí eles colocam amendoim dentro. E agora tem um peçancas gigantesco no meio do parque, como um monumento, quer ver? Agora a gente veio numa confeitaria, dociaria, padaria, que ela é gluten free, sem lactose, e sem soja também. Eles tentam usar o máximo de produtos com qualidade e orgânicos e tal. Isso se chama Doces e Cores, fica numa esquina muito fofa aqui em Curitiba. Eu pedi um bolo de ameixa com coco, e a Bru pediu um bolo de cranberry. E a gente também pediu pão de queijo, que na verdade, né, não tem queijo, é pão de queijo vegano, que eu já ensinei a fazer aqui no canal, mas eu acho que o deles fica mais realzinho, assim, ó. Ah, e uma coisa muito maravilhosa, né, é claro, o café gelado, porque é com leite, e quando você é vegano e para de tomar leite, né, daí às vezes sente uma falta de cafezinho com leite. Hum, é super cheiroso. Muito bom. E os preços são bem legais, então coloca aí no teu roteiro, vem na Doces e Cores tomar um café da tarde, que vale muito a pena. Já voltamos para o hotel, e é uma vista maravilhosa que a gente tem aqui do nosso quarto. Lindo, né? Está um degradêzinho, final de tarde. Esse aqui é o Shopping Miller, ó, então a gente está bem no centro, assim. Tem várias coisas aqui perto, dá para fazer tudo muito perto. E essa rua que a gente está, Matheus Leme, que fica o hotel, é a Rua dos Brechós. Sério, tem muitos brechós, tipo, é um do lado do outro, assim. É animal, animal, animal. Quem gosta de brechó, fica a dica do Ibs Style, que é no centro cívico, e a Rua de Brechós, que é a Rua do Hotel, que é maravilhosa. Vou mostrar para vocês rapidinho um pouquinho do quarto, para a gente terminar esse primeiro vlog aqui em Curitiba. Como eu falei para vocês, o Ibs Style é um pouco diferente dos outros hotéis da marca Ibs. Ele tem uma pegada de bom humor em tudo, assim, desde o cardápio até nos letreiros, nas placas do hotel, sabe? E daí cada um conta um storytelling diferente. Esse hotel aqui, do centro cívico aqui em Curitiba, ele conta a história dos parques de Curitiba. Então, cada andar tem o nome de um parque. O nosso é o sétimo, é o Parque São Lourenço. O corredor é, tipo, o carteiro é como se fossem ladrilhos de praça com graminhas. O quarto é todo enfeitado nas cores azul e verde, assim. Vocês já vão ver, eu achei tudo muito fofo. E isso que é o legal, sabe? Quando você reserva uma diária, as diárias que você precisa para a sua viagem no Ibs Style, você sempre vai ter uma surpresa, sabe? Sempre vai ser algo diferente, relacionado com a cidade, enfim. Eu achei muito, muito legal essa ideia deles. Ó, aqui fora, essas luminárias, elas imitam aquelas luminárias, né, externas, de poste, de luz de praça. O carpe, ele é todo de ladrilhosinhos, tem graminha. Sério, eu achei isso muito lindo. E aqui é o nosso quarto, que ele é bem espaçoso. Aqui tem um banheiro. Bruna está tomando banho, mas é um banheiro comum. Aqui temos essa árvore, que ela nada mais é do que um closet, né? Então tem uma arara aqui, temos um frigobar para colocar as coisas. Eu e a Bruna, a gente trouxe café de casa. A gente também comprou uma água para deixar no quarto, enfim. Tem algumas bugigangas aqui. Também ganhei copinho, sacolinha, uma eco bag, uma cartinha bem legal da galera. O closet é uma árvore. Ao lado, temos uma lamparina de praça. E aqui, ó, a luz desse quarto, ela é toda confortável, toda aconchegante, uma luz baixa. Ali tem um quadro de praça, tem as cores verdes. Aqui tem uma família de patinhos. Então, assim, ele é todo, todo personalizado, sabe? Olha só, essa mesa de lateral, assim, que é fácil para você, quando quiser, usar o computador, enquanto está deitado e tal. Ela é no formato de pinha, do pinhão. Eu achei genial. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse primeiro dia aqui em Curitiba. Amanhã tem mais, amanhã a gente vai visitar Jardim Botânico e tantos outros lugares. Eu e a Bruna, a gente já fez duas viagens e vlogamos duas viagens aqui no canal, em Curitiba. Então, se você quiser, eu vou deixar os links dos outros vlogs aqui embaixo, porque a gente está, dessa vez, visitando lugares que a gente não visitou das outras vezes. Então, tipo, ópera de arame, parque tanguá e algumas outras coisas a gente não vai visitar agora, porque a gente já visitou nas outras vezes. Mas Curitiba é assim, sempre tem alguma coisa nova para ver, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa cidade. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você mais gostou. Também não esquece de dar uma olhada nos links que estão aqui na descrição, referente a restaurantes, o link do Ibs Hotel e tantas outras coisas legais que vocês viram durante esse vídeo aqui. E também não esquece de me seguir lá nas redes sociais, porque eu estou postando várias fotos de Curitiba, estou postando várias coisas, novidades e tal nos stories, então a gente pode conversar por lá. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!